Estamos gravando o passo preto ciumento, olha ele tia de olho na leste, repara ele descer para bater na leste Olha preto Olha a lava tenebra ali filho, olha lá vai Está disfarçando que é para enganar a leste, vamos ver ele dá uma decolada na leste O leste esta aqui de olho, olha nos pés do papai aqui Olha o passo preto leste É como ele lava a tenebra Olha o passo preto O passo preto do seu pai lindo, não é? Olha o passo preto Vem preto, desce, desce, cá, vem, desce, vem me chamar, vem preto, vai lá, vai lá, vai lá. Oi Léo, Oi Léo, Oi Léo, Hey Léo. Vem preto, vem! Assim, ce. Vem preto, vem preto, moleque bravo está vendo que ciumento, vem cá Léo, vem cá ca 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 hu。 Paicio Preto vi um mito Que pássaro preto Ciumento, olha Leste Vem bater, olha Leste Olha pra isso que valentia Olha, tá como voa Tá como voa, Leste Socorro, socorro Leste Socorro Leste, socorro Paicio Preto, tu tá esmagando Boa, boa, boa Correu com o valente Caba safado Valentão, tá vendo Leste Olha como ele vê Leste Leste, dá o socorro papai Dá o socorro vovó Ui Preto, não Não Preto, olha não Leste, socorro Que pássaro preto nervoso Leste Tá vendo Leste Ô cava safado Filha da mãe Você ia furar minha careca aqui Seu sacana Seu cachorro, que moleque valente